É pra... Olha, eu tenho de boné, rapaz Vem cá, mulher Eu tenho de boné escrito Eu quero ser boné, boné A garota tá me falando Vem, vem, minha amiga Vem porque ela ficou com os olhos, meu Deus Assim, com o que diz, por favor Deixa eu falar com você Vem de short, olha o short Que é boné, vem do show Vem pra cá, pra frente aqui, pra galera te ouvir Vem, vem, meu Deus Como é que é seu nome? Letícia Letícia Letícia, você veio com o boné, rá, 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 rá É pra mim te escolher, foi pra mim te escolher É Então deu certo Deu certo, eu quase não te escolhi E olha aqui, Letícia, não é grave Letícia Você aprendeu como é que faz o rá? Aprendeu Aprendeu Então tá tudo certo? Tá Posso mandar ver? Só tem os procedimentos que eu preciso fazer aqui antes Só um pouquinho Só um pouquinho Dá licença Dá licença Dá licença Eu preciso Só um pouco Tá cheirosa Tá cheirosa, Letícia Tá prontinha pra fazer o rá Vamos lá Aquecendo Respira fundo assim Tá com calor, tá com calor, Letícia Você vai ficar com mais calor ainda Aprendeu 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 Aprendeu